MF e Leona E aí queridão E aí você vê Voltou o flash O Vulcan não podia estar dando a cara dessa forma Tão próximo da Wave A Leona não tem porque hesitar É só terem se liberado para jogar pro topo Talvez de abdicar mais Errou do que realmente acertou na partida até agora E pode vir mais um combo Tá aí completo pra cima do Kaori Caiu o primeiro pode vir o segundo incendiaticando Mas vai conseguir Consegue fazer uma boa partida aqui Consegue construir um pouquinho mais pro nome dele Mas o Jojo P1 vai chegar junto com ele Vai virar um 2 contra 1 O Razork vai apanhando E aí vacilou Diga tchau amigo Vasta a primeira torre Pré 14 minutos É um vítão no mundial contra a PIG Então estaremos aqui Junto com vocês Pra mais um jogo e quem tá indo pra cima é a equipe da Federick mais uma vez Seguiu tempo pra poder chegar primeiro no objetivo E fazer esse setup todo Então vão se fechando cada vez mais as portas pra EG aqui Mesmo assim esse humanoide aí tem todo o apoio do time perto Vamos ver se dá tempo Avançou meu amigo Nossa senhora Não deu Embaixo do mapa aqui já não tem mais como controlar de nenhum Aí ele avançou demais Jojo P1 Olha o que eu tô Ia pelo suporte adversário Ele errou a primeira Lâmina Zenit Não Desculpa cara não era pra você ter acertado E aí gente todo isso esquisito amigo Olha só isso agora Vem pra mais uma torre Quais ficar principalmente ali em feitiços É Escolhas de runas O Razork agora vai dar de cara com o Spyred Chegando junto com o Helio Hux A pressão é gigantesca E o Spyred eliminado A sequência ainda é boa Já caiu o primeiro Caiu o segundo A Feneri que vai rumo ao parão Olha o que eu tô jogando O Hulk realmente apareceu muito Acho que pressão de palco Pressão de mundial Pois é Pode não terem treinado por um mês Que isso É um chegando e indo embora Eita Vantagem com o jogo irmãos Com a composição melhor pra este momento ainda por cima Já chegou no ponto que a MF olha pra alguém e ulta e joga pra longe? Consegui invadir a base sim meus amigos É só mais um tiro e tá aí T3 no chão O Nibidor exposto O Ultimate da Leona Jujup 1 Vamos ver se ele vai ter Breast pra conseguir utilizar Por enquanto não tem Entra o Under mais uma vez Ultimate ligado Linha de frente Os Nibidores ainda de pé Eles não foram destruídos Não temos Super Minions em jogo Mas pode cair os dois Agora ao mesmo tempo Achou o Kaori No meio do caminho Olha um tirambaço na cara do Kaori Que tem que recuar Gasto o feitiço Agora sim Caiu o Nibidor Caiu outro na sequência De Super Minions chegar na sua base Mas tá difícil até pra Caitlyn Ele vem mais na manga Dá uma coçadinha Entrada Gó É do Insight Que não tá nada inspirado É ele que tá É o Hulk de novo Buscando Garante a eliminação A sequência de boa Caiu um, cai dois, cai três, cai quatro Sopra somente o Renekto E a Fenerik vai pra vitória Que jogaço da Fenerik Que jogaço da Fenerik Uma bela estreia do Mundial E tá aí então O Nexus exposto A Fenerik garante a vitória Jogo tem isso Aí ó, falei ó Nossa, é uma escalada aí gigante Esse gráfico de ouro É a Caitlyn sem disciplina Você começa ali fazendo a brincadeira Até os oito minutos de jogo Morre a primeira vez Acabou Vai ser só Cara, ah não, peraí, peraí Isso é porque era seu amiguinho? Ah não, mas me baitaram Não? Ah, o Upset Ah, mas tá dentro É bot lane, vai Mas você tava falando muito bem do Rux, viu? Tá bom, vai